Pessoal, vamos falar sobre um caso que aconteceu na Argentina em fevereiro, mas que ficou mais conhecido agora. Dois assaltantes invadiram a casa de uma família lá em São Lourenço, na Argentina. Foram dominados pelas pessoas que estavam na casa, pelo pai e pelos filhos, que amarraram eles e levaram na delegacia. E o pai e os filhos foram presos. Os assaltantes saíram livres. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eric Mesquita, Edu Berganono e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, gente. Não dá nem para entender direito isso daí, mas é exatamente isso que eu falei para vocês. Lá em São Lourenço, na Argentina, que é uma província da Argentina, estavam o pai com a mãe e os dois filhos dentro de casa, quando entraram dois assaltantes na residência. Aqui não fala se eles estavam armados ou não, mas isso daí é meio irrelevante, porque certamente eram pessoas perigosas. Segundo diz o jornal aqui, parece que eles fazem parte de um sindicato dos crimes, do crime chamado Los Monos e não sei o que lá, ou seja, é de uma gangue criminosa da região. O nome dos ladrões está aqui. ladrões Nicolás, Tofanelli e Alex Obregon têm passagem na polícia por roubo e tentativa de homicídio, ou seja, são pessoas perigosas. Eles invadiram a casa. A gente não sabe se eles estavam armados ou não. O fato é, o pai e os filhos que estavam em casa no momento conseguiram dominar os bandidos e levaram eles para a delegacia, entregaram eles na mão do delegado. E o que o delegado fez? Liberou os bandidos e prendeu o pai e os filhos alegando privação ilegítima da liberdade e maus tratos. Olha o absurdo que é isso, né? E daí, os ladrões saíram, estão aqui, vão responder em liberdade por... Os bandidos respondem em liberdade pela tentativa de assalto, enquanto isso, o pai e os filhos estão presos por cárcere privado, ou privação ilegítima da liberdade, e maltratos, né? Olha o absurdo. E daí, mas não parou aí não, o advogado deles, o promotor, na verdade, o, desculpa, o defensor público que está defendendo o pai e os filhos, entrou com habeas corpus. É um absurdo isso. Como é que pode? Evidentemente que foi legítima defesa. Entraram sujeitos criminosos. O cara tem ficha corrida, com um monte de passagem por roubo e tentativa de homicídio. Tem ligação com gangue criminosa. E, como assim, né? Legítima defesa. Aí o juiz falou que não. Os bandidos são vítimas da sociedade. Fazer esse tipo de coisa, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sei o que lá. Olha que absurdo esse tipo de visão da esquerda. Olha como é bom ter presidente, como diz o pessoal da esquerda aqui. Olha o que vai acontecer aqui no Brasil se vier político de esquerda ganhar a eleição aqui, né? Olha só, eu sou um que falo sempre, justiça com as próprias mãos é errado sim. Você nunca deve buscar justiça com as próprias mãos. Por quê? Eu já expliquei isso. Mesmo na ética libertária. Por quê? Você nunca vai conseguir acertar a proporcionalidade fazendo parte da ação. Ou seja, você faz parte da lide, faz parte da briga. Você certamente não vai conseguir acertar a proporcionalidade da restituição do PNA. Justiça requer uma terceira parte para decidir quanto que cada um vai ter que bancar ali por conta da proporcionalidade. Agora, eu também sempre expliquei isso. Há uma diferença enorme entre justiça, entre autotutela e coisa e tal, e legítima defesa. Legítima defesa, sim, é perfeitamente legítimo. Você está sendo atacado. Você tem direito de usar a violência para fazer cessar aquela agressão à sua propriedade privada. E foi o que o pai e os filhos fizeram. Eles foram lá, amarraram os caras e levaram na delegacia. E daí, está o pessoal falando aqui que não, coitados bandidos, vítimas da sociedade, não pode fazer isso. Pô, privou a liberdade deles de forma ilegítima e coisa e tal. E os caras continuam presos. O pai e os filhos estão presos até agora. Por quê? Porque o promotor, o juiz, acha que não, não pode, não pode fazer isso. Tem que deixar roubar. Eu acho que é a única coisa que você pode entender nesse caso. É igual o pessoal que gosta do Putin falando assim, ah, não, invadiram a Ucrânia. Não, os elencios que têm que se abdicar para ter menos violência. Não, se invadirem a sua casa, você tem que deixar eles roubarem, porque senão vai ter violência. Senão vai ter confusão e coisa e tal. Esses absurdos esquerdistas que esse pessoal tem na cabeça que eu nunca consegui entender. No final das contas, se o cara invadir a sua casa, você tem que usar violência defensiva mesmo. É plenamente justificado. Isso não é fazer justiça com as próprias mãos. Isso é se defender. Se defender é perfeitamente legítimo, inclusive perante o PNA. Então, o que eles fizeram aqui está totalmente certo. Não tem lógica nenhuma. Ah, pode ser que tenham amarrado os caras de forma grosseira, machucado os ladrões e coisa e tal, mas, pô, vamos combinar, né? A gente não está falando aqui de duas florzinhas indefesas que sem querer entraram na propriedade dos caras. Não, os caras têm ficha corrida. São assaltantes conhecidos, são ligados a gangues. E agora, não, não pode. Não pode. Coitado, são vítimas da sociedade. Olha aonde a esquerda está chegando. Olha o pessoal da Argentina lá, como é bom ter presidente para chegar nesse nível as coisas. Eu sei que aqui no Brasil não está muito melhor, não. A nossa justiça está uma merda também. Está cheia dessa lacração na justiça brasileira. Agora, imagina se a gente continuar neste caminho de esquerdismo, se a gente continuar elegendo o pessoal da esquerda como é bom ter presidente por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.